Essa é uma imagem do telescópio Kepler. O telescópio Kepler, ele foi lançado no espaço, eu vou falar um pouco mais dele daqui a pouco. E ele que começou todo esse trabalho de descoberta dos exoplanetas. Esse foi o pioneiro e agora nós temos outros telescópios lançados e temos também o James Webb, que é um canhão, que vai ampliar muito o nosso conhecimento sobre esses planetas que estão fora do Sistema Solar. Então, voltando aqui, é a missão Kepler. A missão Kepler foi projetada especificamente para pesquisar a nossa região da Via Láctea. Essa missão procurou durante mais de nove anos e meio. Ela procurou por exoplanetas, observando as 100 mil estrelas mais brilhantes do céu. Então, ela pegou um pedaço do céu e observou essas 100 mil estrelas. E na observação dessas 100 mil estrelas, descobriu vários exoplanetas, utilizando aquela técnica do trânsito. Deixa eu só mostrar então aqui uns números da missão Kepler durante o período que ela operou. Aí, passado esse período de nove anos e meio, pouco mais de nove anos e meio, apresentou um problema no telescópio e ele parou de operar. Ele durou esse tempo e depois ele acabou não funcionando mais, porque ele tinha que manter uma estabilidade no espaço para poder observar essas estrelas. E aí, como ele perdeu uma rodinha dele, ele acabou não conseguindo mais funcionar corretamente. Que pena. Mas aí a NASA lançou outros telescópios para o espaço e também a NASA tem um telescópio novo que ela vai lançar daqui a uns anos, que vai também procurar por exoplanetas. Então, ela ficou nove vírgula seis anos no espaço. Está tudo em inglês aqui, mas dá para entender. Foi duas missões que ela completou. Então, ela era para observar cem mil estrelas, ela observou quinhentos e trinta mil e quinhentas estrelas em vários pedaços do céu. Olha aqui, cada quadradinho desse é um pedaço do céu que ela ficou observando. E ela conseguiu confirmar 2.662 planetas, exoplanetas confirmados. Só essa missão. E ela também, nessa observação de estrelas, ela descobriu 61 novas possíveis estrelas que poderiam explodir. Então, são supernovas. Então, a supernova, no estágio inicial de explosão, ela conseguiu detectar na Via Láctea. Então, nesse período de nove anos, vírgula seis, 61 estrelas, pum, explodiram. Você vê como que explode estrelas no universo. Só na Via Láctea. Imagine em outras galáxias também quantas supernovas ocorrem. É que aí precisa estar com o telescópio virado para aquele lugar ali para poder detectar naquele momento. Então, gastou bastante combustível. O combustível dela foi o que ela utilizou. Mandou 678 gigabytes de dados. Foram produzidos 2.946 papers, que são as teses científicas, publicações. o telescópio recebeu 732.128 comandos e ele ficou numa distância de 94 milhões de milhas da Terra. Se uma milha é 1,6, ele ficou praticamente a 150 milhões de quilômetros da Terra. Ele ficou esse telescópio para poder observar melhor, sair um pouco longe da Terra, um pouco fora assim do lado do Sol, para poder observar bem as estrelas da Via Láctea. Então, são números realmente bem expressivos dessa missão. Mas essa missão, infelizmente, chegou ao fim. Tchau.